Alguma lembrança especial dessa época, Marcelo? Dessas viagens? Tem uma lembrança especial? Algo que você lembra assim que, putz, cara, isso foi muito louco? Eu acho que... Deixa eu ver, tem várias, puxa, tem várias. Mas pra mim uma das mais incríveis foi no Japão, que eu adoro o Japão. Dá pra ver aqui. Dá pra ver. A minha tela aqui atrás. Eu gosto muito da cultura japonesa e tal. A gente foi num laboratório de física que era uma mina abandonada, tipo 100 metros embaixo da Terra, em que tem um tanque gigantesco de água pra detecção de partículas que vêm do espaço. Então eles põem embaixo da Terra porque a pedra entre o tanque e a superfície bloqueia um monte de partículas que não são interessantes pra eles estudarem uma partícula que a gente chama de neutrino, que são as partículas fantasma, que atravessam. As menores. Ainda é considerados menores? Porque quando saíram os neutrinos, era o negócio do tipo, a menor parte possível. Em termos de massa, sim. Só a gente tem a menor massa que a gente saiba. A gente não sabe qual é a massa exatamente. Isso é uma longa história, mas tem massa e é muito pequenininho e tal. Mas o lance é que... Tá ali, pegar esse trem, descer, aquela... Foi assim, absolutamente... Primeiro o incrível, e depois o tanque, o laboratório é belíssimo. Tinha uma caminhocanda, é dois. Então, essa foi uma. A gente também foi na República Tcheca, em Praga, visitar a biblioteca do Castelo de Praga, que é um negócio, assim, entendeu? Absolutamente incrível. E em Oxford. Então, teve lugar... No Galileu, a gente subiu a Torre de Pisa. Cara, a gente subiu a Torre de Pisa pra repetir a experiência do Galileu. Cara, isso foi, assim, absolutamente incrível, entendeu? Então, foi uma viagem realmente... Várias viagens, não uma, foram várias. Muito bacana. E meio que marcou um pouco essa... A televisão, a divulgação científica no Brasil, né? Porque foi logo depois que começaram a surgir a Discovery em português, a Scientific American em português. Essas revistas foram tomando a National Geographic em português. O Canal Acabo começou a ficar uma coisa mais popular também, né? Você tinha outras empresas trazendo TV a cabo e difundindo no país todo. Eu era um rato de Discovery Channel, National Geographic. Meu, não parava de assistir. E o meu irmão mais velho, o Luiz Glazer, foi um dos arquitetos da televisão a cabo no Brasil. É mesmo? É, ele que criou a TVA e depois ele foi pra Globo como o cara pra trazer, entendeu? Inventar a televisão a cabo. TVA, eu tive TVA. Era analógico, era sinal, MMDS. E aí, você curtiu esse corte? Ficou bom, né? Pode se inscrever aí no canal, que tem muito mais. Pode até assistir outros vídeos, que nem tem aí embaixo. Mas olha, se você quiser assistir esse vídeo na íntegra, tá na descrição, aqui embaixo, ó. Pra você ir lá e assistir ele inteirinho. Tchau, tchau. Obrigado.